O prêmio da Mega Sena de R$ 122,6 milhões saiu para trabalhadores de uma empresa portuária localizada em Santos, no litoral de São Paulo. O bolão entre os funcionários envolveu todos os setores da empresa, desde pessoas que atuavam na limpeza até executivos. Ao todo, 44 funcionários foram premiados e se tornaram os novos milionários da cidade. Em entrevista ao G1, um dos vencedores, que preferiu não se identificar, relatou que alguns profissionais da empresa, que decidiram não participar do bolão, choraram muito ao descobrirem que perderam a chance de ficarem milionários. Alguns participantes fizeram questão de comemorar o prêmio, outros, no entanto, optaram por desaparecer. De acordo com informações do portal, alguns sortudos chegaram a excluir perfis das redes sociais para que não fossem localizados, já que algumas pessoas que ficaram de fora do bolão começaram a divulgar informações dos premiados. A empresa onde o bolão foi organizado não se manifestou sobre a situação. Em nota, a Caixa informou que 23 das 44 cotas do bolão de Santos já iniciaram o processo para recebimento do prêmio nesta segunda-feira. Cada cota receberá cerca de 2,7 milhões. A Cota receber notificações do prêmio nesta segunda-feira. Obrigado.